Vamos aqui dar sequência, eu vou tirar esse texto aqui acima, porque eu estou olhando aqui na parte visual, não vai ficar legal esses dois cadastros aqui, quartos e cadastro de quartos, só de ter já o cadastro ali a gente já sabe que vai ser de quartos, então vou remover esse de cima e vou deixar a estrutura por enquanto do meu form, dessa forma que eu havia colocado, vou subir um pouquinho mais esse painel, ok, aqui abaixo eu vou utilizar então três botões, vamos inserir aqui os nossos botões, utilizando aqui o recurso botão, seleciono o botão e clico aqui para que ele possa inserir, ok, perfeito, aqui na pasta, deixa eu até abrir para vocês, na pasta de arquivos, files que nós tínhamos feito, eu criei uma pasta imagem, é só para que você saiba aqui o caminho, você acessa o seu projeto, NetBeansProjects, aqui que eu deixei na pasta padrão, criei o sistema hoteleiro, SRC, você vai ter essas pastas que nós criamos aqui, dentro de files, eu coloquei uma pasta chamada imagens, onde eu vou trabalhar algumas imagens do sistema e ícones, que eu vou mandar para vocês então, os ícones aí, como eu tenho o costume de enviar nos cursos que nós desenvolvemos aí sistemas, tendo feito isso, nós vamos aplicar alguns ícones nos botões, eu gosto de ensinar isso de início, porque depois nos outros formulários, nem todos eu vou estar colocando, então vocês podem aí estar inserindo, né, para adiantar, esse meu botão vai ser o meu botão de salvar, vai salvar os registros aí no banco de dados, vou colocar para ele aqui, né, um ícone, ou melhor, vamos fazer os outros, Ctrl C, Ctrl V, ok, Ctrl V novamente para ele colar, perfeito, eu vou ter que salvar, cancelar e botão novo, né, porque eu tenho que pedir um novo registro também, então vamos lá, novo, salvar e cancelar, nós vamos fazer a parte de edição também, eu vou implementar tudo no mesmo formulário, eu vou abrir um outro painel à direita aqui, para a gente trabalhar, vai ficar bem, bem melhor aqui a estrutura, então, novo, salvar e cancelar, aqui você tem que dar também os nomes, né, alterar nome da variável, btn novo, sempre que for botão, vou estar utilizando a nomenclatura btn, btn salvar e btn underline cancelar, beleza, tendo feito isso, como que eu trabalho com os ícones nos botões, seleciona o botão, você vai ter uma propriedade aqui, aí, clica aqui do lado, para que ele possa manter, né, a seleção, aqui onde está o pacote, a apresentação marca, a pasta onde tem aqui os arquivos, imagens e ícones, e vou selecionar aqui, então, dentro do meu pacote, ó, dados, dados não, perdão, é files, imagens, ícones, essa pasta aqui, como pasta padrão, né, e acessa aqui os ícones, né, para que você possa trabalhar, posso até fazer diferente aqui, deixa eu só verificar, não, ele já, inserindo essa pasta, como só tem ela, ele já coloca aí como padrão, né, de ícones, então, não precisa nem apontar certinho, ó, quando eu clicar, eu já tenho os ícones sendo exibidos dentro da minha pasta, este, este primeiro botão foi o botão novo, então, procura aí um ícone de novo, novo.gif, tem um outro novo que era jpeg, não, não, somente esse novo.gif aí mesmo, ok, então, vou inserir esta imagem, novo.gif, ó, colocou aí a imagenzinha nele, aqui no meu botão de salvar, mesma coisa, seleciona lá, o ícone, né, para poder trabalhar, selecionar, files, salvar, beleza, e o último aqui, cancelar. Claro que vocês podem pegar também imagens aí, eu aconselho que vocês peguem png, né, na web, e podem utilizar, não precisa trabalhar só com essas imagens aqui que eu estou utilizando, não, mas se vocês quiserem criar outras aí, é só salvar com png, e trazer aí para dentro do seu projeto, como eu acabei de mostrar, então, temos aí o botão novo, salvar, opa, cancelar, ficou menorzinho aqui, deixar todos eles do mesmo tamanho, perfeito. Tendo feito isso, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho do meu formulário, cuidado que aqui nós temos o formulário e temos o painel, o painel está aqui, o formulário está à direita. Se você quiser até trocar as cores, eu posso selecionar, por exemplo, o meu form, venho aqui nas opções, né, das propriedades dele, nós temos o background, se você quiser trocar a cor, clica aqui no fundo, e seleciona, vou ver uma cor um pouquinho mais escura, achando que eu selecionei um tom de cor do mesmo nível, ali já existente, vou selecionar o painel, o background para ele, deixar ele mais claro, perfeito. Então, agora já deu uma diferença aí, ó, background. Utilizar esta recente, aqui tem outras formas também de você conseguir as cores, ó, você consegue ajustar como era antes, ele mostra aqui em cima, e como está ficando, ele mostra abaixo ali, ó. Vou colocar uma outra cor no fundo aqui, acho que dessa forma está beleza, dessa forma aqui está legal. Então, vou utilizar aqui do lado um segundo painel já na próxima aula, vou aumentar um pouquinho aqui o campo dele, para a gente trabalhar um outro painel aqui à direita, e inserir as informações de cadastro. Então, quando eu cadastrar, eu quero que tenha uma tabela, como se fosse um data grid, recebendo essas informações, para que eu possa editar, excluir, né, movimentar, vamos dizer assim, as edições dos cadastros ali. E aí E aí E aí Obrigado.